. Neste segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês como interagir com os contornos obtidos na sua imagem SRTM. Então, primeiramente, por que utilizar esse método de obtenção de curvas de nível? Primeiramente, porque é uma forma de utilizar uma imagem de satélite gratuita para você fazer uma pré-análise em relação ao terreno onde você está trabalhando com um projeto. Então, quando você obtém os contornos dessa imagem, você pode interagir com eles e obter as suas elevações. Está vendo? Só olha ali, elevation 800. Este objeto também é uma polilinha. Então, se você utiliza o comando PR de propriedades, você consegue visualizar esta polilinha. Só que esta polilinha entra como um objeto de mapa. Está vendo? Então, você não consegue transformá-la diretamente em superfície do Civil 3D, mas você consegue visualizar aqui a elevação e o sistema de coordenadas que foi utilizado. Lembrando que, para que você possa transformar este objeto em superfície, você precisa criar uma superfície no AutoCAD Civil 3D a partir de uma imagem de satélite. Mas isso nós vamos deixar para um próximo artigo aqui do CadGuru. Esperamos que vocês tenham gostado deste artigo, onde foi ensinado a obter os contornos de uma curva de nível. E sempre que achar necessário, vocês podem voltar a este artigo, acessar nossos cursos de Civil 3D e AutoCAD Map, e também procurar nossos demais usuários e autores no Fórum de Perguntas e Respostas. Até a próxima, pessoal!